Fala Tropinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, né filho de Deus? Tropinha, vem aqui nesse vídeo hoje fazer um teste, né? Que eu vi aí que muita gente tá falando, se desativar essa opção, a mira do Free Fire vai parar de tremer Vai aqui em configurações, em gráfico, achei estranho porque, mano, tem que desativar o alto FPS Meu amigo, jogar sem alto FPS é uma das piores coisas do Free Fire, porque querendo ou não, o FPS deixa o jogo liso, né? Mas falaram, se desativar aqui, a mira vai parar de tremer, então não custa nada a gente tentar Bora vendo o que vai dar aqui, vamos iniciar uma partidinha, beleza? Eu não sei se na gravação aí, acho que a gravação não vai ficar lagando pra vocês porque a iPhone roda bem liso, né? Mas é isso, bora aqui, bora da liquidária, vamos startar uma partidinha aqui, beleza? Só bora, tropinha, vou cair aqui em mil, nossa senhora, olha o tanto de nego que tá caindo aqui comigo Vai cair em cima de arma, não, já vou pular aqui embaixo porque caiu muita gente ali em cima Coisa boa, achei uma mini, usa uma AK-47, só bora, né? Muita gente pedindo pra eu jogar de AK-47 Mas eu não vou jogar, mano, eu tô sentindo o meu jogo muito lagado, véi Tá muito lagado, mas na gravação... Eita, meu Deus do céu Nossa, morre, bixiga! Aí tá morto, né? Vou pular na garganta dele Oxi! Oxi! Ainda morri pra esse cara, meu Deus do céu, que mentira, véi Que mentira, mano Mano, tá muito ruim de jogar, véi Mano, não sei se vai mudar muito, vai fazer muita diferença aqui na Sins, né? Mas bora lá, né? Falaram que a Sins vai ficar boa Deu um, dois capinhas ali, beleza? Mas acabei falecendo Mas eu não tenho medo não, o pai vai cair aqui de novo Tá ligado que o pai é ruxa a dor insano, né, meu irmão? O pai não perdoa ninguém Só bora, bora aqui, bora da like dali, viu? Deixa o likezinho aqui, já tem um cara aqui, ó Tomou dois capinhas, daqui já faleceu, vou fazer um gelinho aqui Oxi! Caiu a internet, foi bexiga Outro lá em cima também, já tomou outro capa Corra não, fita a gota, valeu, vírus Morrei, faleceu Entendeu? Foi nada misérico, ó Chega a cagueir aqui, ó Tem muita gente aqui, mano, na mil Calma aí, deixa eu pegar essa M14 aqui também Coisa boa, delícia! Só bora, viu? Dali que dali, bora que bora Tem muita gente aqui, minha posição tá sendo exposta aqui Tem um cara vindo de bocão Toma, doido! Nossa senhora! Valeu, filho de Deus! Morrei, faleceu, entendeu? Foi nada misérico, ó Rapaz, tá grudando, viu? Tá grudando, não queria falar não Tá grudando, mas tá muito pesado o jogo, mano O jogo tá muito pesado Porque rodar sem FPS é muito ruim Ó, carinha aqui, tá peitada, 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 peitada Valeu, Gabriel! Morrei, faleceu, entendeu? Foi nada misérico Nossa senhora, ele tá peitado a dar bexiga, Grilo Que isso? Mano, perdoa ou não, doido? Não perdoa ou não, acho que não dava pra puxar a capa Porque ele tava rodeando ali, né? Se eu fosse puxar a capa, eu ia deixar esse bichiguento vivo Vai que ele fica vivo aí E volta e me regaça Aí eu ia ficar estressado, meu irmão Eu ia ficar bolado, né? Porque Como é que se diz? Os caras tá tudo de sono Agora eu prefiro segurar o dedo mesmo Ó, tem mais um carinha aqui Quando não dá pra dar capa, não dou não Pule não, assina, calma Recuou, vai pular no aberto Pulou! Tomou, rapaz! Valeu! Ih, que é o nome do cara, mano? Pode nem falar esse nome aqui Valeu, filho da gota! Morrei, faleceu, entendeu? Foi nada até agora Agora tá delicinha, viu? 5 killzinha na mão do homem 40 caras vivos Agora é loucura, viu, tropinha? Loucura o quê, Grilo? Loucura desativar essa função aí Eu não sei mais uma vez Se tá aparecendo na gravação pra vocês Que tá lagando Mas, mano, testa aí depois Laga demais, mano Não é que laga Parece que tá lagando Mas não tá Mas é muito ruim de jogar Quando você é acostumado a jogar com alto FPS Vai lá e tira Meu irmão, pensa num negócio horrível Minha posição tá sendo... Ustê, mas o cara aqui... Toma, doido! O que é isso, Naná? Tá, tá Que isso? Valeu, Naná! Tá morrendo, faleceu, entendeu? Foi nada Que isso? Eixi, tem mais um Tomou já, viu? Eita, miséria! Tá puxando, doido! Samira! Tá puxando Nossa, calma Calmou Calmou, rapaz Quebra o mangelinho aqui, ó Beleza, quebrei Eita, meu Deus do céu Vai! Toma, doido! Valeu, filho da gota! Tá morrendo, faleceu, entendeu? Foi nada Misericórdia! Que isso, mano? Mano, tá puxando muito capa, doido! Que isso, mano? Tá muito roubado, rapaziada Eu não sei se é costume Mas eu vou falar pra vocês O jogo tá pesado Eu não sei como eu tô conseguindo Dar tudo capa assim E por incrível que pareça A mira não tá pinando, doido! A mira... A mira não tá tremendo Na cabeça do boneco, véi Que isso? Nossa senhora! Comprar aqui, ó Coisa boa Comprar esse negocinho de gelo também Vou ver se dá pra comprar aqui Ó, deu pra aqui Minha MP5 Upar essa arma aqui também Deixa eu ver se dá pra upar Ih, rapaz Não dá pra upar, não Deu F, deu F Não tem problema, não Vamos jogar com a M14 É MP5 aqui, já tá no nível 3 Delicinha Não tem problema, ó Achamos umas 200 fichas aqui Mas mesmo assim Não dá pra comprar O chip Ô, chip Filho da gota Só bora, né, tropinha? Bora atrás de kill O que o pai quer fazer é kill, mano Sete killzinha Brincando aqui de começo Tem um token marcado aqui embaixo Bora aqui Bora da liquidária, viu? Aí, tropinha Meu token safado Tá aqui no aberto, ó Não sei pra que lado esse cara tá Mas ele tá por aquele ali Eu já avistei Eita, pinada da bexiga Calma aí, doido Carinha é bom Carinha é bom Já fez o gelinho Vou quebrar o gelo dele, ó Quebrou Bota a cara aí, maluco Agora é pra tu ver Vai, vai correr Não corra, não Não corra, não, maluco Será que ele vai querer pegar a casa? Doido pra pegar a casa Vou incomodar esse cara, mano A M14 tá muito roubada, véi Tá muito forte Eu acho que tá sendo Uma das melhores armas do momento O AR, né O povo falou que a AK também tá boa Mas eu não gosto muito da AK, não, mano A AK é muito pinante Pensa numa arma pinante da bexiga, véi Puxa aberto aqui pra ele Bota a cara aí, doidão, vai Ai, meu Deus Eu vou dar muito mole pra esse cara, não Porque esse cara aqui é estrefador, safado Sado aberto Toma, doido Valeu, capa Morrei, faleceu Entendeu? Foi de nada misericórdia O Flavinho chamou pra jogar É o Flavinho Quem lembra do Flavinho aqui, mano Flavinho aqui jogava muito, hein, Tropinha Parou com o frifia aí, ó É, o homem chamou pra jogar aí, hein O homem chamou pra jogar Só de verdade aí vai lembrar O Tropinha do Flavinho aqui, viu Já trouxe vídeo aí com ele nas antigas Coisa boa, né, Tropinha A galera voltando a jogar aí novamente, né Mas quando entra no jogo pra jogar Vai ver uma Sony, o Dimitri Deus é mais Nunca mais quer jogar Free Fire Deus é pai Oito killzinhas na mão do homem Vinte caras vivos Só bora, vamos fazer mais Que o cara é muito mais kill, meu irmão Só bora, Tropinha Meia hora aqui atrás de alguém Oito killzinhas Treze caras vivos, meu irmão Vou descer aqui Vou na lojinha Oxi, tem um cara aqui atrás da janela Calma aí Ai, meu Deus do céu Errei o buraco, doido Errei o buraco Calma aí, cabeçoe, parinha Calma aí, doido Calma aí Relaxa Fica afobadinho Bota a cara aí agora, vai Toma Oxi, morri não, doido Ai, meu Deus do céu Tomei costas Menino do céu O cara não morre Ó, safado, rapaz Quero pegar minhas costas, pilantra Rapaz, o cara não morre não, doido Tá aqui nessa casinha aqui Não vou nem avançar Porque o cara lá de cima Ai, Jesus do céu Ave Maria, doido O cara cagou a bomba em mim, doido Calma aí, deixa eu ir lá mais um Inaladorzinho aqui Agora sim, melhorar meu colete Coisa boa Rapaz O cara acertou uma bola de lá Na casa dos cafudas de juda, rapaz Meu Deus do céu O outro tá aqui dentro, ó Vou esperar ele sair Vai sair, né Toma, doido Valeu 155 Morrer, faleceu Entendeu, foi nada Vou botar cá em cima Bicho gigante Bota a cara aí pra você, doido Vá Bota a cara aí Polícia não, que é bom pra tosse Vá Vai botar não, né Beleza Deixa eu me rir lá aqui, tropinha Vou pegar um carro desse, eu acho Eu tenho cara de motinha aqui em cima também, mano Ó, passando que nem maluco Se eu pegar esse cara no aberto de moto, mano Eu de M14 Ele vai tomar na cabecinha Agora eu vou embora, viu Vou embora, meu irmão Que eu tenho que fazer, viu 9 killzinha 9 caras vivos ainda, rapaz Vou falar pra vocês, no tropinha Eu não sei se é eu que tô bom Esse negócio tá funcionando mesmo, véi Mas, assim Ser sincero, né Toma essa peitada aí, maluco Ó, só foi eu falar que Nossa senhora Vem do capa Só foi eu falar que tava dando só capa Agora é só amarelo Misericórdia Que isso, doido Bota a cara aí também O cara tá só com a cabecinha, véi Pular de fora Ele tem condição não pegar, né Bota a cara aí, maluco Vai Ó, ficou Ó, toma Toma, doido Toma aqui Que receba, rapaz Misericórdia Vamos simbora Oxi, ô cara de carro verde Carro verde não Carro azul Quebra esse carro aí, maluco Desça do carro, seu corno Desça daí, corno Ah, agora tô pulando, né Pula Nossa, acupinei tudo Meu Deus do céu Vamos simbora, né Porque aqui tá perigoso A safe tá longe É uma bexiga, viu, mano A safe fechando longe de mim Vou pegar o covizinho aqui da negativa Quebra meu carro Não, seu corno Tá com inveja, é Do meu carro Não quebra, não 20% de bateria Vai, bota a cara aí agora Toma, 144 141, quer dizer Finaliza Meu Deus O cara babou minha kill Bota a cara aí Ah, não Tô bem morrido Tô bem morrido Toma, bexiguento Toma um 5x7 menor Receba, rapaz Nestante derrubei um 5x5 Agora é um 5x7 Tá vindo o cara do gás aqui Da direita também, mano Quem vai ficar aqui é doido, meu irmão Misericórdia que é gente, rapaz Sai fora, doido Vamos embora Pegar um covizinho aqui agora Calma aí Peguei um covizinho Agora só vou esperar eles virem aqui na marotagem, né Já tô perto da safe Quando sou besta O outro se vim pela essa água aqui O outro vai passar no drop ali Que ele não é puro Se ele tiver inteligência Você vai passar no drop E vai pegar o lançador, né O outro tá vindo de carro, ó E o outro, mano Cadê o outro? E você tá vindo, né E o outro, rapaz? Calma aí, mano Esse cara vai me pegar nas costas aqui Vou aproveitar e vou ir se embora também Pegar minha Ferrari aqui Vou embora, meu irmão Caraca, doido Cinco caras vivos só, velho Nossa safe grande Mano, eu fiz oito aqui só de começo Depois eu não encontrei mais ninguém, mano Olha aí, velho Tem mais um aqui Calma aí Não corra, não Nossa Uma bala Toma, doido Oxi, de novo Caraca, mano O cara não morreu, doido Que isso Um 5-7 menor, bicho O cara se levantou Foi, eu não entendi Ah, não Ah, entendi Foi o cara que eu derrubei Ele era na torre, né, tropinha Era o cara da torre Agora sim, eu entendi Eu e mais dois Coisa boa Fazer um dronezinho aqui Só pra ver onde tá o resto do pessoal Fazer um aqui pra direita também Que é delicinha É isso Tô com o lançador Vou usar o lançador aqui, ó E já vou pra safe direto Não tem ninguém por aqui mesmo Provavelmente, então Dá pra usar esse lançador de boa aqui Oxi, morreu outro Meu Deus do céu Só mais um, velho 12 quilos Meu Deus do céu Rapaz, free para ele tá insano, viu Uma hora é gente demais Outra hora é menos de gente Meu Deus do céu, misericórdia Não dá pra entender nós Se expõe com o ovo, viu Tem mais um, tropinha Ó O outro deve tá por aqui na casa É, tá aqui mesmo Escutei Se agachando Se arrastando aí Se arrastando, né, bicho guento Que nem uma cereja Solta as minazinhas aqui Vou guardar as outras Vou subir aqui em cima Provavelmente ele tá aqui pra cima, né Safado Opa Calma aí, maluco Ó, grudou, viu Grudou Fazer uma mina aqui, ó Vem não Vem afobado não Oxi, vai vir assim Toma, doido Receba, Luca Valeu, Luca Tu morreu, faleceu Entendeu? Foi lá da misericórdia, viu Tropinha Esse foi o vídeo, viu Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aí Comenta qual tipo de vídeo Que vocês querem Que eu trago aqui pra vocês Mano Não curti muito Porque fica o jogo Meio que lagado Mas a ciência ficou boa Não curti muito